Olá, pessoal! Estamos de volta, agora com o volume 3. Essa aula nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos a trabalhar lá na última aula do volume 2, que é a tabela periódica. Só que agora nós vamos falar sobre as propriedades periódicas. Mas antes da gente ir para a nossa aula, para a gente não perder o costume, nos sigam em todas as nossas redes sociais. Quer saber como o acesso vai ser rápido? Aqui, o dicão está segurando QR Code. Direciona aí sua câmera e você será direcionado para todos os links das nossas redes sociais. Não se esqueça que todas as nossas informações estão lá no nosso Instagram, certinho? Eu sou a Simone, professora de Química do canal de Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, vamos aí iniciar nossa aula. Como eu falei com vocês lá na introdução, nós iniciamos o conteúdo de tabela periódica lá no volume 2, na última aula da semana 6. Aqui, nessa aula, nós vamos dar continuidade. Na aula anterior, né, aula da semana 6 do volume 2, nós falamos sobre a estrutura da tabela periódica. Nessa aula, nós vamos falar das propriedades periódicas dos elementos. A tabela periódica, pessoal, ela recebe esse nome exatamente porque ao longo dos níveis, grupos e períodos, né, algumas propriedades, elas vão ter aí esse comportamento previsível. E em função disso, né, esses valores vão aí aumentar ou diminuir seus valores e é algo que é possível prever. Quais são essas propriedades aí que nós vamos trabalhar, né? Nós vamos ver o comportamento do raio atômico de todos os elementos, né, como é possível prever, né, o comportamento do raio do átomo, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e a eletropositividade. Então, vamos lá? Vamos iniciar aqui com o raio atômico. Pessoal, o raio, né, o raio de qualquer esfera é a distância do centro à extremidade. Porém, como nós vimos, né, o átomo, ele é constituído de duas regiões. O núcleo, que é uma massa densa, e a eletrosfera, que ela é constituída em sua maior parte dos espaços vazios. Fica, então, difícil dimensionar, né, a extremidade de um átomo, pelo fato da eletrosfera a gente não conseguir exatamente saber qual é o limite dela. Então, para, né, o raio atômico é uma medida obtida experimentalmente, e para definir essa medida, na verdade, mede-se, né, a distância entre dois núcleos, né, de dois átomos. E aí, é definido essa distância como 2R, e aí é definido o raio atômico de todos os elementos químicos. Certinho? E aí, pessoal, nós vamos ver como que vai, né, ter o comportamento do raio atômico. Primeiro, vamos avaliar aqui, né, o comportamento do raio atômico em um mesmo grupo, em uma mesma família, né, no sentido vertical. Como que nós podemos aí prever o comportamento do raio atômico? Bom, pessoal, a gente vai ver, né, que esse raio atômico, no decorrer do sentido vertical, é possível prever, e a gente associa a esse tamanho do átomo em relação à quantidade de níveis de energia existentes, né, naquele determinado átomo, né. E aí, para critério, né, da gente entender isso, pegou-se, né, vou mostrar aqui para vocês o tamanho do raio do carbono, silício e germano. E o que a gente observa aqui? Tem, expulsa aqui para vocês, a análise da configuração eletrônica, então é possível a gente ver, né, que o carbono de número atômico 6, quando se faz a distribuição eletrônica, é possível aí ver que existem elétrons em duas camadas eletrônicas. Já o silício possui três camadas eletrônicas, que possuem elétrons, já o germano 4. E o que nós podemos observar em relação ao raio? Que o raio do carbono é o menor deles, o silício é o tamanho intermediário, o germano é o maior, quando, né, visualizado aqui. E como a gente pode justificar esse tamanho do raio? É em função, gente, do número de níveis de energia. Então, no mesmo grupo, quanto maior for o número de camadas, né, maior será o raio atômico. Então, no mesmo grupo, quanto maior for o número atômico, né, igual aqui o exemplo, carbono, silício e germânio. Número atômico do carbono, 6, do silício, 14 e do germânio, 32. Quanto maior o número atômico, maior raio. Em um mesmo grupo, certo? Vamos agora fazer o mesmo raciocínio, mas agora ver o comportamento do raio, quando nós estamos aqui em um mesmo período. E aí, vamos lá. No mesmo período, ou também a gente pode falar, né, numa mesma linha. Vamos, novamente, pegar aqui o carbono, só que agora no sentido horizontal. Carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, o número atômico é uma sequência, né, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8. E o que a gente pode observar? Como são átomos que estão no mesmo período, no mesmo nível, eles possuem aí uma mesma quantidade de camadas. E nesse caso, pessoal, como que nós iremos aí avaliar o comportamento do raio? Em função, pessoal, da carga nuclear. Quanto maior for a carga nuclear, ou seja, quanto maior for o número atômico, maior será o número de prótons, né, de cargas positivas no núcleo desse átomo. E, consequentemente, quanto maior for a carga nuclear, maior vai ser a força desses prótons que estão no núcleo pelos elétrons da última camada. Então, por isso, gente, que a gente observa que quanto maior for o número atômico, menor será o raio quando nós estamos avaliando aí em um mesmo nível. Por quê? Porque a força do núcleo em relação aos elétrons da última camada será mais intenso quanto maior o número atômico. O carbono, ele tem 6 prótons. 6 prótons estão atraindo aí os elétrons da última camada, certo? Aqui nós temos 7 prótons atraindo os elétrons da segunda camada. E no caso do oxigênio, nós temos 8 prótons atraindo os elétrons da segunda camada. Nesse caso, em função disso, a atração do núcleo do oxigênio pelos elétrons da segunda camada é maior por possuir maior quantidade de prótons, certinho? Então, no mesmo período, quanto maior o número atômico, menor será o raio atômico. A justificativa, ela é realizada por meio da análise das suas configurações eletrônicas e da carga nuclear. Como todos têm o mesmo número de camadas, o que vai aí influenciar no tamanho do raio é principalmente a carga nuclear, certo? E aí, gente, nós avaliamos aí o comportamento do raio atômico no sentido horizontal e vertical dos elementos químicos quando no estado neutro. Mas, nós também temos que trabalhar o comportamento do raio atômico de íons. Então, vamos aqui comparar no caso do sódio. O sódio, quando no estado fundamental, ele possui 3 níveis de energia. Já quando o sódio, ele perde um elétron, está aqui uma carga mais, né? Se está mais, significa que perdeu elétrons, perdeu um elétron. Ele vai perder o elétron mais externo. No caso aqui, o elétron que está no nível S. E nessa situação, ele vai ficar com apenas duas camadas. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Que o cátion, ele tem um menor raio do que o átomo no estado fundamental, certo? E no caso do ânion, pessoal? No caso do ânion, nós vamos aí trabalhar com o flúor. O flúor é um elemento que tem nove elétrons, né? Sendo que na última camada tem sete. E o flúor menos, o flúoreto, né, pessoal? Ele tem aí, ganhou um elétron. E aí, quando ele ganha um elétron, na segunda camada terá oito elétrons. A força, gente, com que os elétrons da segunda camada são atraídos, na verdade, por ter a mesma carga nuclear, ou quando tiver mais elétrons, o raio vai ser maior, ok? Então, todo ânion tem raio atômico maior do que o átomo neutro de origem. Pois ao ganhar os elétrons, na última camada, a repulsão eletrônica influencia, aumentando o raio. Então, toda vez que for um cátion, o raio atômico é menor do que o átomo no estado neutro. E toda vez que for um ânion, o raio atômico desse ânion é maior em relação ao átomo neutro. Mas ainda tem uma outra questão. E se for em espécies isoeletrônicas? Então, pessoal, se for em espécies isoeletrônicas, tem a mesma quantidade de elétrons na última camada. O que vai interferir vai ser aqui a carga nuclear. Quanto maior for a carga nuclear, mais intensa vai ser a força do núcleo pelos elétrons da última camada. E nesse caso, nós vimos que o raio do cátion vai ser o menor deles, seguido do raio atômico do átomo neutro, e o raio do ânion vai ser o que vai possuir o maior raio. Certinho? E aí, a gente vê que quando estamos falando de espécies isoeletrônicas, ou seja, espécies que possuem a mesma quantidade de elétrons, raio do cátion menor, raio do átomo neutro intermediário e raio do ânion será o maior. Cátion menor, átomo neutro intermediário e ânion o maior raio. Certinho? Agora nós vamos para outra propriedade periódica. Até agora nós vimos apenas uma, apenas o comportamento do raio, né? Agora nós vamos para a energia de ionização. Pessoal, o que é energia de ionização? É a energia necessária, né, para retirar um elétron do átomo quando ele está no seu estado fundamental e gasoso. Aqui, gente, é uma tabela que mostra a primeira energia de ionização e a segunda energia de ionização dos elementos do grupo 1, dos metais alcalinos. E o que a gente pode observar aqui? Primeira energia de ionização, gente, é a energia necessária para retirar o primeiro elétron. Já a segunda energia de ionização é a energia para se retirar o segundo elétron. Uma coisa sempre vocês vão observar. Primeira energia de ionização, segunda, terceira, quarta, sempre vai ser necessário, pessoal, uma energia maior para se retirar o elétron quando são elétrons consecutivos. Por exemplo, a energia de ionização, a terceira energia de ionização sempre é maior do que a segunda energia de ionização e esta sempre maior do que a primeira energia de ionização. Por quê? Está relacionada aí com o raio, né, que a gente acabou de ver. O raio do cátion, no caso, quando é energia de ionização, é energia para retirar o elétron, então vai formar um cátion. O raio do cátion vai diminuindo e, consequentemente, para você retirar um outro elétron, sempre você vai precisar de uma energia maior. Certinho? Outra coisa que a gente pode avaliar aqui, ó, é em relação, olha, a energia necessária para retirar o primeiro elétron do lítio é muito maior do que a energia necessária para retirar o primeiro elétron do sésimo. Por quê? Aqui está relacionada com o raio, né? O que a gente vê, como que a gente pode aí, né, falar em relação ao comportamento do raio? Tem um aumento nesse sentido aqui. E quanto maior for o raio, mais distante o elétron da última camada está do núcleo e, consequentemente, menor a interação, sendo necessária, então, uma energia menor para retirar esse elétron. Ok? E outra coisa muito importante, pessoal, essa energia, ela é sempre gradual, sempre crescente. Mas quando nós temos aí uma diferença muito grande de uma energia para a outra, por exemplo, a primeira energia de ionização de todos esses elementos, ela é muito, muito menor do que a segunda energia de ionização. Toda vez que tem esse salto grande aqui de energia, isso significa, pessoal, que houve aí uma mudança, vou até escrever aqui, ó, mudança de camada. Como assim, Simone? Gente, significa que, por exemplo, no caso aqui do sódio, o primeiro elétron do sódio, né, a ser retirado, ele está no terceiro nível. Já se eu quiser tirar um segundo elétron, o segundo elétron, ele está em uma camada mais interna, né? E aí, ele está na segunda camada, mais próximo do núcleo, por isso que eu preciso de uma energia aí tão maior, uma energia numa ordem aqui de quase 10 vezes maior. Certinho, pessoal? Então, toda vez que nós aí observarmos esses saltos muito grandes de energia, isso significa que houve aí mudança de camada. O elétron, o segundo elétron, ou o terceiro, o quarto, isso vai depender, ele está no nível mais interno, ok? Vamos aí ver, então, que nós podemos relacionar, como eu falei com vocês, a energia de ionização em relação ao comportamento do raio atômico. A gente viu, né, que o raio atômico, no sentido vertical, ele aumenta de cima para baixo e no sentido aqui horizontal, ele aumenta da direita para a esquerda. Já, pessoal, a energia de ionização em relação ao comportamento é inverso. Por quê? Porque quanto maior for o raio, menos energia é necessário para retirar o elétron. Quanto menor for o raio, maior será a energia necessária para retirar esse elétron. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês, né, um esboço que mostra aí para vocês o comportamento da energia de ionização de grande parte dos elementos químicos, né? A gente pode observar aqui, ó, que o hélio é o elemento aí que vai apresentar a maior energia de ionização, ou seja, né, para retirar o elétron é necessário aí uma energia muito grande quanto comparado com os demais elementos. E isso porque o hélio é o elemento que possui aí o menor raio atômico dentre todos os elementos químicos. Certinho? Continuando, agora nós vamos trabalhar com a terceira propriedade periódica. Nós vamos trabalhar com a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. O que é essa propriedade? É a propriedade, gente, em que o átomo, ele tende, né, a receber elétrons para ganhar uma estabilidade. E quando ele se torna estável, ele libera uma determinada energia. Essa energia é o que nós chamamos aí de afinidade eletrônica. É a energia liberada na adição de um elétron e um átomo em seu estado fundamental e gasoso. Então, pessoal, quando o átomo aí recebe elétron, ele se torna o quê? Um ânion. E esse comportamento, pessoal, é um comportamento que nós podemos sim avaliar em relação ao raio atômico. Por quê? Quanto menor for o raio, pessoal, maior vai ser, né, a atração do núcleo por um elétron de outro átomo, por exemplo. E, consequentemente, ele vai ali ter uma maior força atrativa, né, por esse elétron e maior facilidade em receber o elétron, né? É de se prever que na retirada de um elétron foi necessário absorver energia. Certinho? Que é a energia de ionização. Quanto mais difícil é de se retirar um elétron, isso significa que aquele elemento ele tem a tendência em receber elétrons, ok? Então, no retorno, esse elétron deverá liberar a mesma quantidade de energia inicialmente recebida. Logo, o comportamento da afinidade eletrônica na tabela periódica ele coincide com a energia de ionização. Então, a afinidade eletrônica ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Certo? Vamos ver agora a quarta propriedade é a eletronegatividade. Essa propriedade ela é muito importante para os tópicos que nós vamos aí trabalhar em sequência. Porque é uma propriedade que nos ajuda a entender o comportamento dos elementos na ligação química. Porque nós vamos ver que elementos que são muito eletronegativos eles tendem a atrair elétrons para si, né? Então, nessa situação a eletronegatividade nada mais é que a força que atrai elétrons e depende do raio atômico de cada átomo. Porque quanto maior for o átomo menor é a sua eletronegatividade. Porque o núcleo, né? Os elétrons da última camada que vão ali, né? A última camada que vai receber os elétrons estão muito distantes do núcleo. Já quanto menor for o raio, né? Quanto menor o raio atômico mais próximo o elétron ficará do núcleo do átomo e consequentemente mais eletronegativo ele será. E aí, gente nós até quando falamos, né? De eletronegatividade nós desconsideramos aqui a coluna 18 a coluna dos gases nobres. Mais à frente quando nós trabalharmos aí com ligação química vocês vão entender o porquê? Porque os gases nobres eles não têm nem a tendência de receber elétrons nem a tendência em doar elétrons porque eles estão estáveis, tá bom? E a essa estabilidade nós vamos aí ver quando trabalharmos com a regra do octeto. Certinho? Então o comportamento da eletronegatividade ela é contrária ao comportamento do raio atômico o comportamento da energia de ionização da afinidade eletrônica e da eletronegatividade são iguais. Então o que é eletronegatividade? É a capacidade de um átomo tem em atrair um elétron para si. E aqui, gente nós podemos ver, né? Como eu falei com vocês a última coluna a coluna 18 nós não trabalhamos, né? Quando falamos em eletronegatividade e o elemento mais eletronegativo é quem? É o flúor, ok? Seguido do oxigênio e depois nitrogênio e cloro. Certo? Então sempre vocês vão aí precisar e vai ser muito importante lembrar, né? Quem são os elementos mais eletronegativos para a gente entender alguns comportamentos aí nas moléculas na formação de substâncias. Certinho? E o contrário de eletronegatividade nós vamos aí trabalhar com a propriedade da eletropositividade. Enquanto a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons para si a eletropositividade é a capacidade em doar elétrons, ok? Em ceder elétrons. E aí a gente vai ver na verdade que o comportamento da eletronegatividade é inverso da eletropositividade. A eletropositividade conhecida também como caráter metálico é de a capacidade que um átomo tenha doar elétrons. Certinho? Então nós aí finalizamos o conteúdo nós vimos o comportamento da propriedade periódica do raio atômico e energia de ionização a afinidade eletrônica eletronegatividade e eletropositividade. Agora nós vamos para os nossos exercícios aplicar todo esse conhecimento que acabamos de ver sobre propriedades periódicas. A primeira atividade gente ela é bem bem facinha olha aqui o metal alcalino ou seja aqueles elementos que estão no grupo 1 de maior raio atômico é então para a gente para auxiliar aqui né tem os metais alcalinos aqui né lítio sódio potássio é o rádio né gente vamos já cortar por quê porque o rádio não é metal alcalino o rádio ele é alcalino terroso ok e o frâncio qual vai ser gente o que vai ter o maior raio nós estamos aqui avaliando os elementos em um mesmo uma mesma família em uma mesma coluna então quanto maior o número atômico maior o número de camadas e consequentemente o maior raio nesse caso o frâncio é a nossa resposta muito tranquilo né até coloquei aqui para vocês para vocês acompanharem né que o comportamento do raio no sentido vertical o maior raio vai ser aquele que vai estar na posição mais inferior certinho atividade 2 a ordem crescente de energia de ionização para os elementos sódio potássio e cloro é então gente para nos auxiliar aqui vamos encontrar os elementos sódio potássio e cloro então está aqui o sódio o potássio e o cloro ok então qual que vai ser o comportamento né está querendo ordem crescente de energia de ionização é sempre né ordem crescente do menor para o maior então por exemplo aqui nós temos o potássio que está no quarto período tá bom o potássio está no quarto o sódio e o cloro estão no terceiro período então vamos aqui avaliar entre sódio e potássio qual apresenta aí a menor energia de ionização o potássio porque a gente vê que o comportamento no sentido vertical ele aumenta de baixo para cima então os elementos que estão aqui no quarto período eles têm uma energia de ionização menor ok então o potássio é o que apresenta aí menor energia de ionização então a gente já pode aqui até cortar algumas das alternativas agora em relação ao sódio cloro nós vemos que o comportamento no sentido horizontal é maior né nos elementos que estão mais à direita do que à esquerda logo o cloro possui a maior energia de ionização e o sódio é a energia de ionização intermediária chegamos então a resposta letra B bem tranquilo né atividade 3 a tabela a seguir mostra a primeira segunda e a terceira energia de ionização o EI do carbono e do berílio em eletronvolts sobre isso respondo então nós temos aqui né o carbono berílio a primeira segunda e a terceira energia de ionização então gente olha aqui o que nós podemos observar o carbono né a primeira foi necessário aí para retirar o primeiro elétron 11.3 é eletronvolts né que é a unidade aqui dessa energia já do berílio precisou de uma energia um pouco menor para tirar o primeiro elétron precisou de 9.3 a segunda energia de ionização refere-se a energia necessária para retirar o segundo elétron ou seja o primeiro elétron já foi retirado agora nós vamos retirar do segundo no caso do carbono aqui precisou claro como eu falei com vocês né quando quanto mais interno quanto mais elétron a gente for tirando sempre a energia vai aumentando então aumentou mesmo então para retirar o segundo elétron aqui a gente precisou de 24.4 eletrovolts para o átomo de carbono e 18.2 para o berílio já para retirar o terceiro elétron aqui do carbono pessoal a gente precisou de 47.9 eletrovolts mas para o berílio a gente aí precisou de uma energia muito muito maior então gente como eu falei com vocês toda vez que isso acontece aqui o que que nós podemos observar no caso do berílio o terceiro elétron está numa camada mais interna do que o segundo elétron se vocês observarem na tabela periódica o berílio é um elemento do grupo 2 possuem dois elétrons na última camada o terceiro elétron vai estar numa camada mais interna certinho mas vamos aí o que está perguntando na letra A qual dos elementos necessita de mais energia para que os dois elétrons mais externos sejam removidos então gente quando nós aí observamos quem vai precisar de mais energia para retirar dois elétrons aqui no carbono quando a gente fizer esse somatório aqui vamos somar aqui 7 5 vai precisar de 35.7 eletrovoltos para tirar dois elétrons já que o berílio vamos fazer o somatório é 5 27.5 ou seja quem precisa de mais energia qual elemento necessita de mais energia o carbono ok qual que é a justificativa quando nós somamos aqui a primeira e a segunda energia de ionização o somatório para o carbono é maior do que para o berílio ok e quantos elementos necessita de mais energia para que os três elétrons mais externos sejam removidos nesse caso pessoal quando fizer o somatório vocês vão ver que o berílio precisa de mais energia para retirar os três elétrons isso é devido ao fato do terceiro elétron do berílio estar mais interno então sendo mais difícil de ser retirado sendo necessário mais energia ok então no caso é o berílio certinho vamos agora para a nossa última questão na tabela a seguir os símbolos dos elementos químicos foram substituídos por letras do alfabeto com base nas propriedades periódicas respondo as questões qual é o elemento que vai ter o maior raio aquele elemento que vai ter o maior raio gente vai ser aquele elemento que tiver mais abaixo e mais à esquerda no caso aqui né gente o nosso elemento A ok qual elemento tem maior energia de ionização no caso vai ser o elemento que vai estar mais à esquerda e mais acima no caso o elemento aqui de letra F coincidentemente é o flúor né simbolizado pelo F qual elemento do quarto período é mais eletronegativo então ó primeiro segundo terceiro quarto período então nós temos o C e o E a eletronegatividade gente em um mesmo período ela é maior quando o elemento estiver mais à direita nesse caso em relação a C e E o E é mais eletronegativo e qual metal alcalino terroso então gente falou de metal alcalino terroso é aqui ó é o grupo dois ok então qual que é o metal alcalino terroso que tem maior afinidade eletrônica aquele que vai ter maior afinidade eletrônica pessoal num mesmo período vai ser aquele que estiver na posição mais superior né mais acima da tabela nesse caso nós teremos aí o elemento B certo espero aí que tenha ajudado vocês a compreender todas as propriedades periódicas dos elementos químicos que é extremamente importante para que a gente avance o conteúdo de química tá bom se você ficou com alguma dúvida deixa aqui nos comentários vai ser um prazer poder responder e aí um recadinho que o nosso amigo o Dicão tá aí preparadíssimo com todo seu material todos os dias à tarde nós temos aí aulas ao vivo preparando vocês para o Enem aí muitos falam assim nossa mas eu tô no primeiro ano mas acompanha lá pessoal é bom que vocês vão recordando o conteúdo interagindo com os professores é totalmente gratuito certo pessoal conto com a presença de todos vocês lá tchauzinho tchau 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 tchau